Tô traumatizada Vídeo novo anuário recebido no mês de outubro É? Agora é outubro barra novembro É, outubro barra novembro Tá, vamos começar, vamos começar, eu tô muito ansiosa Não quero falar nada, você quer falar alguma coisa? Eu tô tomando café Tem bastante coisa Tem bastante coisa Se minha língua ficar amarela, eu não tô doente, é só o café, tá? Tem que tomar rápido que vai esfriar Nossa, que leve isso, Mac, o que é isso? Ah, é a Vene O dom de acalmar A Vene, o dom de acalmar Você tem o dom de acalmar, Mac? Sei, você que me diga, né? Tem, tem É, não foi muito firme Ah, a Vene Brasil, marca número um do mercado solar da Europa Chega em mais uma novembro Ah, vai começar, Mac, chega o quê? Protetor solar Chegou, chegou Gente, o mercado solar é uma coisa grandiosa, né? Cara, impressiona todo ano, né? Não, mas não é isso O nome, mercado solar Tá escrito isso? Mercado solar da Europa Olha, olha Parece que você é dona do sol Mas olha isso, vê se você não quer Esse aqui Nossa, gente Ó, chama Matte Perfect Fluido com cor Fator de proteção solar 60 Ele é uniformizante, Mac Tem pré-vitamina E, pré-vitamina C Ai, gente, mas nunca é a cor certa Eu acho que sempre é a cor certa Nossa, pra gente, né? E pra quem é negro? Não, mas tem várias cores Deixa eu ver que cor é essa Não, geralmente é assim Médio, claro e escuro, entendeu? Mas é que é quase um BB Cream, assim, né? Não é uma cor Deixa eu ver Mas pra quem é negra Ah, é clarinho Mas assim, não funciona pra mim Mesmo sendo um BB Cream Olha aqui, Mac Dá pra ver? Fica muito tosco, sabe? Mesmo se eu espalhar bem Fica tosco Será que fica tosco? Não, ó Bom, mas veio também A mesma coisa Fatão de proteção solar da Europa 60 Só que é pra peles oleosas e com acne Olha, Mac Mac, ele não é alta proteção Ele é muito alta proteção Você acredita? Tá escrito aqui, menina Começou, hein? Quantos protetores solar Será que vão ter No vídeo de hoje? Temos dois Vamos contar Só tem a ver Você acha que é protetor solar Que tem aqui, Mac? Nossa, tem a 50, né? Nossa, e tá pesado, né? Tem uns produtos na bisnaga, hein? Meu dorso da mão está protegido Não está protegido Não está protegido Está muito protegido Eita, Mac Está cheio de mosquito aqui dentro É da dengue? É um presquite da dengue? Tem alguma coisa mofada Que está cheio de mosquito É da The Body Shop Está fedido E tem um negócio mofado aqui Horroroso Mas é comida, você acha? Não, é de uma planta E agora? Nem sei Calma aí Eu vou tentar pegar com isso aqui É que tem muita mosquito voando São uns troncos que mofaram Eu vou tentar, peraí Tirar os produtos Não, não, não dá Era gengibre, Mac É gengibre mofado Não vai dar esse recebido não, gente Vou pegar um produto e ler o que é, só E aí agradece e pronto Tudo de gengibre Mas quando você comprar Não vai vir com gengibre Não, não Não tem Coloca ela em cima, Mac Com cheiro de mofo Estou traumatizada Uhul Mas Mac, não está aqui o que tinha que estar Tem duas Mas são duas diferentes Ué A sacola é maravilhosa, né? Mas são coisas diferentes Ah, um é meu, um é seu, Mac Esse aqui é meu, esse aqui é seu, Mac Eu acho que é igual Só que o meu veio mais coisa É Ah, é daquela marca de meia Calzedonia, sabe? Nossa, gente Eu fui pra Itália, né? Peraí, Mac O negócio mofado Tá aqui, ó Ai, Mac Olha São meias da Hello Kitty Que isso? Esmaltes da Hello Kitty, Mac A Hello Kitty está fazendo sabe quantos anos? 45 Ai, que lhe Olha a caixinha Dá uma olhada Tadam De novo, de novo Um, dois, três e Tadam Ai, que fofo Que lindo Vieram esmaltes nas cores Hello Kitty, sabe? São três tons de vermelho, ó Ai, que fofo, ó É um vermelho mais aberto Um vinho e um vermelho mais fechado Aí tem três tons de azul Que é a roupinha da Hello Kitty, né, gente? Que lindo Ó Nossa, eu amei os tons de azul Eu tô amando esmalte azul Esse aqui é perfeito Oi, Carol Olha, Mac A Hello Kitty tá me dando oi, ó Tá vendo? Simpática, né? Muito A marca italiana, não falei? Gente, na Itália A calzedone é uma febre As pessoas piram Eu fiquei tão impactada Que eu não conseguia parar de comprar meia Você acredita? Tá, a calzedone acaba de lançar uma linha especial E comemoração aos 45 anos da Hello Kitty Já pode ser comprada no e-commerce brasileiro Olha essa meinha, Mac Ela tem glitter, dá pra ver? Meu, pirei E tem uma meia calça Mac, a meia calça é cheia de Hello Kitty Olha aqui Ai, eu vou abrir Eu não quero nem saber Ah, não, gente Eu não tô acreditando Ai, olha É uma meia calça escura Então é muito discreto Peraí, eu vou tentar puxar assim Mas dá pra ver que tem uma Hello? Tá um pouco deformada É porque eu puxei, né? Tipo, isso é muito bom Porque é uma calça Meia calça grossa Não é aquela fininha Que vai rasgar E aí, Mac Você ganhou? Ai, Mac Meinhas, ó Ah, não Olha, essa aqui é assim, ó De strass, tá vendo? E essa aqui, olha que massa De um lado é a Hello Kitty E no outro pé é o laço Ah, que lindo Que lindo Amei Tem uma caixa aqui Que talvez seja a mais pesada Que eu já recebi Peraí, não sei se é essa Ou se é essa Ou se são as duas Deixa eu ver O que que tem aqui, gente? Gente, vocês não sabem que eu tô Será que o mofo dá doença, Mac? Não, se você respirou ele por dois segundos, não Tá Mas não é como se o Irmãos da Obra Tivesse encontrado um mofo na minha casa E eu tenho que sair de lá correndo? Porque ele é aviando, não é mofo Ai, não sei se... Fala 50 anos Tá É produto de limpeza Eu fico muito feliz Olha, vinho e produto de limpeza O que me deixa mais feliz É a Jax Sujou? É pra Jax Ai, gente Que alegria Não, sério Que alegria Ganhar produto de limpeza Com paninho, Mac Eu já vou querer passar aqui na mesa Nossa, que alegria Não, não Para Manda produto de limpeza A gente pode mandar Eu amo Ai, Mac Para Olha, a Jax De frutas vermelhas Vou ter que sentir Ficou assim no mercado Bebe, bebe Prova você primeiro De vários sabores Esse aqui é de citros e flores brancas Hum Hum, que delícia Esse aqui Esse aqui é o de lavanda e menta Ai, que improvável Hum, é meu preferido, eu acho E esse aqui é o de eucalipto e maçã verde Ah, esse é o meu Eu sempre gosto de eucalipto Hum Perfeito Não, perfeito Vou passar aqui no paninho Mas é o que? Tipo um desinfetante? Ah, limpador multiuso, sabe? Ai, que sonho Tô limpando a mesa Não, esse cheirinho de limpo Putz Poucas coisas me dão tanto prazer na vida Tô falando sério, gente Vou deixar aqui pra limpar Quando acabar o recebido Pra eu limpar a mesa toda Ah, mas para de amar Só tem a ver O que é? Quem já foi? Me deu rinite Juro pra você Então vamos lá Aqui tá escrito para Carol Pinheiro e Maqui Uhul Você conhece? Quem? Carol Pinheiro? É Conheço E a Maqui? Conheço também Elas são legais? São meninas legais? Às vezes Mas não sempre Não, ninguém é legal sempre É uma projeção dos outros Verdade Você nem o cu que é É a terapia hoje Deixa eu ver Maqui Tem uma cartinha escrita à mão E aí Carol e Maqui Tudo bem? Meu nome é Gabriela E acompanho o trabalho de vocês Há muito tempo Recentemente saí do meu emprego convencional Movida pelo Ninguém segura Uma mulher segura E criei a Casa Berg Sou publicitária Mas sempre quis criar mesmo Coisas lindas para a casa Para a Carol Uma caneca sem tampa Que é Que ela é a menina do café Verdade E para a Maqui Uma com Para o chazinho ficar quentinho Ah, com tampa Ah, que amor Ai, que linda É maravilhosa a caneca Olha Pontinhos dourados Dá pra ver? Ai, é mais bonita Do que a que eu tô tomando Olha lá Maqui A sua é igualzinha a minha Só que a sua tem tampinha Nossa, eu vou botar açúcar Vou botar várias pontas Olha que legal Como assim botar açúcar? Ah, usar de açucareiro Sabe? Ah, que boa ideia E as duas vieram Com os pires, né? Olha que coisa mais foda Sério Dá pra fazer de... 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 Olha que lindo Esse aqui parece o meu banheiro Olha, o mesmo É o mesmo Pera, gente Só um minutinho Preciso ver como isso aqui Vai ficar no banheiro Não, tô zoando Só um minuto Não tem nenhum enfeite No meu banheiro Ficou perfeito, Maqui Você me dá o seu? Mas quando você sabe Que esse é o meu? Não, é um pra cada Eu quero os dois Eu te dou minha caneca E aí você fica com duas Não, não vai ficar Não vai botar no banheiro Ah, acho que em cima da... Do bagulhinho que vai... Os produtinhos, sabe? Ai, gente Deixa eu ver o que tem no Insta dela Ó, se você usar o cupom CARAL10 Tem 10% de desconto Vamos ver Porque eu achei muito lindo Olha aí, olha isso Que coisa mais linda Desculpa, gente É que eu tô realmente apegada Casa Berg Maqui Maqui É tudo muito lindo Os pratos, Maqui Não, Maqui Não tô bem Ela que lustra, será? Ela que lustra Olha Deixa eu só confirmar Se ela que lustra mesmo, né? Porque assim... Ah, isso aqui não é pires porra nenhuma É porta-anel É, realmente é muito... Caraca, não tem filha É verdade É pra isso aqui, ó Ah, é pra qualquer coisa Ah, não Mas eu vou usar de enfeite na parede Não, você tem que ver Você tem que ver Não B-E-R-B-E-R-G-I Entendeu? Berg Não, você vai surtar Você vai surtar, Maqui É muito sua cara Olha esse prato Nossa, arrasou Como ela chama? Gabriela Gabriela Assim... Fudeu Vou fazer compras no seu site Mas põe mais coisa Porque por enquanto tem pouca coisa Faz mais que a gente quer comprar Tá, então vamos ao próximo Nossa, Maqui Olha isso Todo mundo tá fazendo anos, né A Hello Kitty tá fazendo 45 Sabe quantos anos tá fazendo o Bepantol? 75 Nossa, Maqui É uma caixa com todos os Bepantol que existem Não acredito, Maqui Bom, hein Vamos ver se você conhece todos os Bepantol, tá? Nós temos Olha Nem você conhece Não Esse aqui eu conheço O regenerador labial Sim Agora tem o protetor labial diário Que é tipo um balme Não conhecia Não conhecia Esse aqui sim Que eu até favoritei O toque seco Inclusive estou usando uma espinha Que deu aqui pra mim ontem Que que é esse? Ah! Spray De hidratante instantâneo Oil free De toque seco Ah, esse é... Deixa eu ver Eu tenho um desse Mas eu acho que não é de toque seco não Ah! Não! Maqui Eu não acredito Que tem Bepantol spray Toque seco Não, eu só conhecia o normal Toque seco Para rosto e pescoço Pó sol Áreas depiladas Mãozinhas e cutículas Áreas ressecadas E regiões tatuadas Aí tem o... O creme, né? Que é o... O que foi, Maqui? Você tá pensando? Nossa, Maqui Onde você tava? Ah, gente A Maqui Ela não tava aqui Onde você tava? Você tava longe Tá bem, Maqui? Tô, caralho! Sei lá, né? Esse aqui é o creme Aí tem esse aqui Que é aquela solução, sabe? Quase como se fosse pra tomar Um Bepantol Não é pra tomar, pelo amor de Deus É que é tipo o liquidinho, sabe? Aí tem esse aqui Que a gente ainda não usou, né, Maqui? Creme preventivo para assaduras, baby Gente, esse aqui que é isso, Maqui? Olha o tamanho Olha o tamanho da minha cara Hidratante diário É um Bepantol hidratante Pro corpo Olha! Não acredito, Maqui, que existe isso É tipo um creme hidratante Bepantol Você sabia que existia? Nunca vi Eu amei Na nossa liberdade Escolhe uma aí, Maqui Pega uma aí de perto de você, vai Isso Olha o que que ela me pega Ah, é o da família Adams Ai, será que é uma mão? Lançou o filme, você sabe, né? Animação da família Adams Você sabia? Sabia, tá no cinema Tá no cinema, eu fui assistir já É fofo Ah, e vieram adesivos Para comemorar a estreia Arrepiando e preparando-se para você uma surpresa Assustadoramente útil Assustadoramente útil? O que que é isso? Maqui É uma mão É uma mão Pra você colocar o seu celular Olha aqui, é uma mão Meu Deus, isso é ótimo pra coçar a cabeça Coçar as costas Amei, Maqui Olha só, uma mão com a unha pintada de roxo Olha De madeira? Não, é uma borracha, velho Uhul Não consigo falar Deixa eu ver, daí Faz uma piada, Maqui Faz qualquer piada, vai Não sei, uma piada Ah, Maqui Eu sou contadora de piada Tá, finge que a Maqui fez uma piada Aí eu Você é japonesa? Eu amei isso Será que dá pra usar em mais coisas? Pro Halloween é ter sido ótimo Não, gente, não Olha aqui Maqui, gostei da sua escolha, hein E agora? Vou pegar essa Não, posso dar uma? Pode, fica à vontade A gente vai abrir todas mesmo Não, é que é uma Que eu tô muito curiosa Curiosa não Eu já vi Chegaram duas Ah, você abriu o Recebidos Não, não É aberto também Ah E é muito bizarro Deixa eu ver Avatim O que é Avatim? É cheiroso Água com açúcar Avatim está lançando esfoliante Em homenagem à minha nova música Água com... É do Lua Santana Pois é É um esfoliante Em homenagem ao Lua Santana Quê? Água com açúcar Esfoliante corporal Maqui, é assinado à mão Pelo Lua Exatamente E eu comparei o meu e o seu Pra ver se era fake ou não Mas ele assinou um por um Você abriu e comparou as duas Assim Gente, essa mulher Ela nunca vai ser enganada Nunca Ai, quem fez expressa Que a gente está falando otária Se eu que assinei Não foi o Lua Não, pode ter sido outra pessoa Não o Lua Mas que foi a mão Foi a mão Gente, coitado do Lua A fórmula especial desse esfoliante Foi feita com muito amor Você imagina o Lua Você imagina o Lua Zinho falando Porque o amor Maqui Estimula todos os sentidos O amor Penetra nos poros Olha, Lua Safado E deixa sua pele tão suave Quanto a letra da canção Espero que goste Se quiser compartilhe suas experiências Na rede social Ah, gente Como é a letra dessa música? Peraí Você já conhece, Maqui? Qual é a música dele? Eu não amei Água com açúcar Ah, não Eu, vamos lá Vou apostar Ele tá tão apaixonado Que ele tá tendo que tomar água com açúcar Pra parar o coração Você não acha? Eu acho que o Lua Tá mandando mal nas últimas letras Então eu vou apostar Que é uma letra ruim Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar Ou o meu amor? Se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem É só o do meu amor Tô falando Ele tá ruim Que coincidência Ó Eu sozinho e você só Porque a gente não se amarra Um no outro E dá um nó Ela acabou de terminar, sabe? Eu sei Você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir Você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Ah, eu gostei Ah, vou ler toda a letra, tá? Vem, uô, ô Uô, ô, ô Uô, ô, ô Uô, ô, ô Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Pega a mão pro céu Espalha todo o amor desse mundo Pro universo inteiro Vem, Bahia Vem, Salvador Vem, vem Vem, ô Que isso, Bebeta Que? Então a música é tão confusa Quanto o Press Kit Mostra a textura desse negócio Eu não sei como usa É água É literalmente água com açúcar E aí vira um resfoliante? Eu acho que sim Eu não julgo Porque se eu fosse fã do Luanzinho Mas ele não mandou expressão Isso que é o problema É, né? Veio pra mim Autografado Não que eu não goste do Luanzinho Gosto Eu fui em shows Mas não sou fã do Luanzinho, né? Tipo, fã do fã-clube Ah, gente, a gente tem que dar isso aqui pra algum hino que é fã do Luan Guada aí, guarda aí A gente vai dar Tem dois Assinado por sei lá quem Mas... Não foi o Luanzinho Vamos acreditar Uma pessoa contratada só pra fazer a assinatura do Luan Vou abrir esse Acho que é livro, hein? Nossa, alguém que embalou muito bem essa caixa Olha, Mac É da Reins É assim que fala? Reins? Reins? Reins É alemão? É O que quer dizer Reins? É um nome próprio Ah, é? É Tipo Carol É Não, tipo um sobrenome, eu acho Tipo Pinheiro Tipo Pinheiro Não, você não sabe por que a Reins mandou esse express kit Por quê? Porque ela está comemorando o quê? Anos? 50 anos 150 anos Errou por 100 anos, Mac E aí eles fizeram uma parceria Sabe com quem? Com aquela papelaria Cícero Que faz um monte de planner Moleskine E aí, olha isso Que lindo É de tomate, Mac Esse aqui eu amei Eu vou usar É um planner de receitas Olha, que legal Nossa, é lindo Eu vou usar certeza Vou ter um caderno de receitas O quê? O quê? Olha que lindo Queria que isso aqui era uma estampa de roupa Este caderno de receitas pertence a Aí Ah É assim, ó Entrada Então são as receitas de entrada, né Aí vem Receita Ingredientes Modo de preparo Anotações Anota Dificuldade E pra quantas pessoas serve Aí tem, peraí Entrada Aí depois vem Prato principal Sobremesa e drinks, Mac Mas claro, sem nenhuma receita, né Você que tem que escrever Achei legal É legal Pô, não é? Ah, eu posso falar uma coisa? É escroto Não, não é escroto É que é vergonhoso Esses dias eu me metia O Arthur foi fazer um bobó de camarão E aí eu falei que eu ia fazer o arroz E eu não lembrava como fazer o arroz Porque fazia tanto tempo que eu não fazia Aí eu tive que fazer o quê? Ligar pra minha mãe Olha que ridícula Eu não lembrava quanto de água era Pra quanto de arroz, sabe? Não tem regra Não tem regra Mas se você erra, mais fácil de queimar, né? É, opa Opa Você só cobre o arroz com a água E deixa evaporar Mas eu não sabia nem isso Ah, tá Entendeu? Eu não sabia Agora eu poderia ter notado a minha receita de arroz aqui Você poderia ter entrado no Google também Eu entrei Mas é que aí eu entrei no Google Eu achei vários jeitos diferentes Aí eu falei Meu Deus, eu não sei Aí eu liguei pra ela Tá, e esse aqui, Mac É só uma caderneta mesmo, ó Que vem um ketchupão aqui, ó É o melhor ketchup Eu amo esse ketchup Também, ó Tem aqui na geladeira E agora eu compro a maionese E mostarda da Heinz E veio isso também, ó 150 anos, Mac Uma senhora Uma senhora Uma senhora Vamos abrir esse que acabou de chegar Acabou de chegar Tá fresquinho, ó Pegando fogo do correio Olha, Mac É esmalte É uma coleção gel Olha essa cor Quer dizer, não é cor É um glitter Af, é um glitter dourado Com bolinhas pretas, ó Dá pra ver? Dá Aí veio, ó Dois tons de azul Um metalizado E um azul claro Um cinza, ó Um vermelho Abertasco Quase um tomatão Da Heinz Ih, veio Transparente Nossa Você não sabe Veio um transparente gel Só que sabe porque Ele é especial? Ah E eu vi você Tá, 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 tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Né? Aonde isso? Na balada? Você diz Não é assim que dança na balada? Não é essa música que toca? É, era nos anos É, era Tá, 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 tá Espero que Na hora da edição A Tati coloque Que nem você faria Eu sei que você faria Como se fosse uma balada Aqui eu dançando Tá, Tati Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Nossa, eu não falei Isso dá muito trabalho Ah, mas ela vai fazer Nossa Eu vou cobrir o negócio Mas a pessoa realmente Queria que a gente soubesse O que que é Olha o tamanho Imprimiu na A4 E colou aqui Mas a gente já sabe Que é da onde Mundo do Enxoval Eireli Eireli Que que é isso Eireli? É uma pessoa? Ó, Mundo do Enxoval Eu amo essa loja, Mac Tem uma loja Já foi Já foi Foi em outubro Quem é Isabela Narte? Não sei Vamos googlar Parece um convite de casamento É igualzinho Porque eu acho que ela fala De noivas, viu Eu não sei Eu chutei Foi o que o meu inconsciente Me disse com esse convite Ela faz sentido de noiva Caramba Acertaram então, né Só que você não sabe, Mac Alguma coisa tá muito errada Porque esse convite Não era pra mim Era pra Raquel Matar Será que ela é esposa Do Maurício Matar? Ou filha? Ai, vamos ver Conta pras pessoas Que esse é o seu nome real Vai Ai, gente Será que chegou essa hora? Chegou O título desse vídeo vai ser O recebido em que eu conto Meu verdadeiro nome Carol Pinheiro é só um nome artístico Minha família inteira me chama de Ra Ah, que fofo Enfim, é que agora eu tô me sentindo mal Porque não era pra mim Era pra Raquel Matar Mas olha São umas toalhinhas De lavabo, sabe? Olha que fofo Mas toca essa toalha, Mac Nossa, que gostosa Não é? Essa loja é foda Ai Parece que eu tô fazendo carinho no cookie Gol case Ai, eles mandaram capinhas Pros nossos novos celulares Vieram várias Meu Deus Mac Veio essa escrito Carol Pinheiro Veio essa escrito Carol Veio essa escrito Carol Aí temos essa escrito Mac Também temos essa escrito Mac E de repente tem essa escrito Carol E também tem essa M de Mac E também tem o K de Carol E tem essa que é a Mac E essa outra que é a Mac Mac Caixinha do quê? Lancome Carol Durante os últimos meses Ai meu Deus Será que vai acabar? Você recebeu na sua casa Essa caixinha rosa pink Com os nossos produtos Foi muito bom ter você com a gente Esse tempo Não Nosso projeto foi lindo Não Como assim? Achei que era pra sempre Mac Não é pra sempre Essa é a última caixa do ano Ah, do ano Mac Nosso projeto foi lindo Acabou É verdade Nossa Lancome Nunca disseram que não era pra sempre Lancome Eu achei que era pra sempre Essa é a nossa relação Como que eu vou sobreviver agora? E você encerra tudo Com um cartãozinho Nem pra me ligar Lancome Nem pra me ligar e falar Alô, aqui é Lancome A gente tá terminando com você, Carol Tô magoada Eu tô muito magoada Não, eu tô magoada mesmo Veio o quê? Eu adivinho o que veio Vai La Vie La Vie é bebe La Vie é bebe É o perfume da minha mãe, né? Então ela vai arrasar E veio também, Mac Um batom Que é o Mademoiselle Shine Shine Bright Olha Peraí Eu tava com muita saliva Hum Tem cheiro de rosas Que lindo É tipo um gloss Gloss não Balmy Hum Adorei Lancome Mas eu espero que você repense Que eu não tô pronta pra te Será que tudo acaba entre a gente? Eu não tô pronta Agora eu vou ficar aqui na Na fossa Tá, Mac Então eu vou pegar essa caixona aqui, hein Nem é uma caixona Inventei Não é Nossa, Mac Sabe o que tá escrito aqui? Contém Dois pontos Item fantásticos Para te fazer feliz Ah Do outro lado Tá escrito papelaria delicada Eu achei que era comida Itens fantásticos Para te fazer feliz Tô brincando Ai, Mac Você tem que ver O papel de seda Ai, que lindo Olha o papel de seda Que veio embrulhado tudo Ai, que coisa mais amada Olha São aviõezinhos Aviõezinhos de papel Que fofo E ei, Carol Tudo bem? Estamos te enviando O nosso planner 2020 Para ajudar você A montar todos Anotar todos os compromissos De uma forma prática e fofa Escolhemos essa capa verde e rosa Porque achamos que tem tudo a ver com você E com o seu jardim no cimento Ai, gente La papeterie Papelaria delicada La papeterie É francês, né? Chique, né, Mac? Chique Olha, vem num saquinho lindo Ai, que fofo Ó, meus planos perfeitamente imperfeitos E achei minimalista a capa Achei elegante Ai, olha isso Com papel que brilha É tão caro esse papel É um planner Que lindo Dentro tem umas ilustrações fofas Olha Life is beautiful Beautiful E aí, Mac Vieram também uns Apetrechinhos pro planner, olha De anotação, sabe? Esse aqui que é pra enfiar E esse aqui que são Papéisinhos de marcação Ah, que lindo Muito obrigada Eu amei Ó, é assim, ó Que escreve Tá vendo? Mac Tem um aqui de Natura Que é mais pesado que o cookie Juro por Deus Nossa, deve ser muito produto Não, Mac É assim, uma necessaire É maior que o cookie E é mais pesado que o cookie Olha isso Meu Deus Olha, olha a minha cara Dá pra abraçar Fazer carinho É tipo um travesseiro necessaire Deve ter muita coisa aqui Meu Deus do céu Ah É uma necessaire Com várias necessairezinhas cheias Meu Deus Isso pra levar em viagem, Mac Não, e você não sabe Não, você não sabe Aqui vem escrito rosto Aqui vem escrito lábio Aqui vem escrito pincéis Aqui vem escrito olhos E aqui vem escrito perfume Tô arrepiada, Mac Que isso? Não, eu amo a Natura, gente Eu amo Não, eu amo a Natura Pelo amor de Deus Nova linha Natura Una A melhor expressão da sua beleza Una mudou Una, a marca de maquiagem mais premium Da Natura Traz novos produtos Tãovas tecnologias Em novo design, Mac A Natura Una pra mim É muito da mulher madura Eu já acho que é da mulher chique Não Chique não É da mulher elegante Sabe aquela mulher Que ela cansou de Ela quer o que é bom e pronto Entendeu? Ela não quer ficar testando coisa Ela já Ela é chique Ela é elegante Madura Madura Não quer dizer que ela é velha Não Ela pode ser madura Ah, eu sou muito madura Madura sabe o que é Mac Vieram todos os tons De base Nossa Não, vieram três Na verdade Mas tá Um primer Ai, amo isso Base mousse, Mac Olha, Mac Nossa, é muito lindo Olha isso Nossa Peraí, eu preciso passar Vou pegar o pincel Olha a quantidade de pincéis Da Natura Ai, mãe Minha mãe vai morrer do coração Aqui, pincel de blush Peraí, gente Preciso passar esse blush Nossa, mãe Você vai pirar nesses pincéis Minha mãe tava querendo pincel Ih, passei muito Gente, por que meu cabelo Tá com só essa parte assim Que coisa louca Olha Ah, tá bom Nossa, que lindo Que lindo Tá Aí veio Um outro blush Rosé Deixa eu ver Ah, que lindo Esse é mate Não tem brilho, ó E veio um outro Ah, um pó compacto, ó Clarinho Chique Já diria ser o Aldemir, viu Tá, aí, Mac Vamos então continuar de pincéis? Já que eu abri, né Pra pegar esse pincel do blush Então veio Pincel de blush Ah, gente Duo Fiber Eu não vou abrir não, gente Desculpa Eu vou dar pra dar na Emília assim Ela vai surtar Não, para os olhos Tem um monte de pincel maravilhoso Tudo Duo Fiber Pincel para pó compacto Ah, Fê Natura Perfeita Aí tem Lábios Olha a quantidade de produto pros lábios Ah Olha a embalagem Que coisa mais linda E é leve Ai, gente E agora? Como eu vou fazer? Vou abrir todos Mac, desculpa Deixa eu ver Os batons, eles são Com fator de proteção solar Enfim, ó Tem o violeta São sete tons Muito neutros Assim Assim E esses quatro Mas são tons elegantes A mesma coisa vale para os batons E gloss Gloss e batom Labial mate Ó São quatro batons líquido mate Ó Lindos E um gloss Ai, eu vou passar o gloss Hum, que lindo Ai, eu achei lindo Mas eu tinha vontade de usar esse aqui também Mas tudo bem Não Peraí O batom caiu aberto Ai, que dó E vieram três lápis de boca Que assim Parecem ser Lindíssimos É um rosê Um Um Meio beige Assim, caramelo E um marrom, ó Chique, hein Má, que tá faltando óleos, né Então vamos lá Temos Uma paletinha Ai, olha Chique Ai, adoro É uma paleta com Olha o tamanho da paleta, tá Pequena Ó Pequena e fina, tá Sabe quantas cores tem? Doze cores Porque olha como é divididinho Perfeito Você leva só isso aqui pra viagem Uma paletinha pequena E não tem que ficar com aquele trambolhão de paleta São uns tons mais neutros Tipo os mesmos tons dos batons e tal Aí vieram Dois lápis de olhos Um marrom e um preto E são lápis que tem aquela esponjinha na outra ponta pra esfumar Que eu amo Veio um delineador, caneta E vieram duas máscaras Essa aqui que é de alongamento Ó Ih, Mac Essa daqui Que é aquela que são duas Ó A primeira da alongamento Então ela vem assim Aí você abre O maior E é pra volume, ó Sabe? Massa E aí, além disso Ainda tem o perfume Que vai ser o primeiro Que a gente vai espirrar hoje, hein Olha Elegante Chama Una Blush Nossa, que cheiro bom Puta, que cheiro bom Passar em mim Ai, Mac Eu gosto Passa direto no microfone É, ele vai ficar cheiroso Então é isso, né Natura Fazendo o quê? Sendo perfeita Rainha Tá louco Depois que eu visitei a fábrica, então Eu vi como as coisas são feitas Fabricadas Eu, putz Peguei um amor Você vê o cuidado, sabe? Nossa É magnífico Não tem outra palavra O que você quer que eu abra? A caixa de presente? É, tem um laço de... Vou abrir, vou abrir Mondelez Internacional É comida E você não sabe Tá comemorando o quê, a Mondelez? Aniversário Sete anos, Mac Mondelez é comida? Eu acho que é comida Mas não tô me lembrando do quê Vamos ver Queijo Puxe lentamente esse coração E descubra como Mondelez Faz parte da sua vida sete anos Lentamente Vou puxar o coração Olha aqui, ó Ah Faz parte mesmo Porra Eita, caralho Nossa Mano, babalú Traquinas Ouro branco Nossa Será que tem um ourinho branco? Retire todas as gotas Para abrir a tampa Oi, Carol Queremos te contar Que nós, na Mondelez Internacional Estamos completando sete anos Temos propósito de liderar O futuro do snack Só sete anos? Que baby Olha o que que veio Peraí Veio assim, ó Um negócio assim, ó Tá vendo? Que pra abrir tem que retirar as gotas Então tá, gota número um Ai, tem que ser na ordem Senão elas não saem Um Nasce a Mondelez Internacional Dois Cinquenta anos de tango e na lua Cocoa Life chega ao Brasil Trident faz cinquenta anos Oreo conquista o Brasil Novo propósito Snacking Made Right Lançamento de Lacta Intense Abre 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 Mas o que você quer? Lacta Intense Clube Social Mini Oreos Crostine Lacta Trident Uh Um sonho de valsa Um sonho de valsa? Tem vários Trident Você quer um sonho de valsa Eu quero um ouro branco Um sonho de valsa pra você Um ouro branco pra mim Hum, que alegria Tô salivando Lá vem o cookie Ele ouve uma embalagem abrindo Já vem e quero saber Se é pra ele Eu amo ouro branco, Mac Amo Tô mastigando Nossa Mac, no final só vieram dois protetores solares Por enquanto, né? Tem muita coisa Protetor solares Ou protetores Protetores Solar Não é Protetores Solares? Protetores solar Pera aí Protetores solares É Protetores solares Ah Pera aí, gente Tá um pouco difícil aqui Mas vai dar tudo certo no fim, hein? Isso não deu certo ainda Porque não chegou o final Ah Mac Você acha que isso aqui é do quê? De que marca? Não tenho a menor ideia Não sei Você não vai acreditar É do quê? Dá uma dica Qual segmento? Beleza Porra, Mac Você não vai acreditar O que que é isso? A gente começou Esse Formato de vídeo, né? Há algum tempo E desde então a gente faz vídeo todos os meses É quem diz, Merenice É ela Olha Eu não vou falar mais nada Quem acompanha Aham Mas tá discreto Aham Aham E não veio naquela sacola E não tá vindo há muito tempo Quem acompanha o canal sabe Tem alguma coisa muito errada, Mac Será que eles passaram por uma reformulação? Não sei, Mac Será que eles estão... Eu não sei Vamos abrir Não, Mac Eles estão aqui fingindo normalidade Quem disse, Merenice Numa embalagem cinza Aí você abre e vem os novos tint Super tint Novo batom de alta fixação De quem disse, Merenice Mais de 16 horas de duração Como se nada tivesse acontecido Ah E aí vem um demaquilante bifásico Pois você vai precisar Pra tirar o batom Ô, Mac Mas não tá certo isso Não é assim que as coisas funcionam, Mac Você não acha? Eu acho Isso é ghosting O que que é ghosting? Quando a pessoa não vai embora Mas ela tá por ali Escravo emocional Escravo emocional Vou passar um batom aqui Deveria? Não Não, não deveria Mas vamos Vamos que vamos Vamos ver se é bom É, mas isso não é um tint Aquelas, né, que já começa É um batom líquido mate Mas tint não é tipo pra tingir a oca Mas pode ser pra tingir E pode ter cobertura completa E tingir de não sair, entendeu? Entendi Vamos ver o que acontece Daqui 16 horas a gente volta É, o vídeo de recebidos é um bom termômetro A cor é linda, né? Eu tô achando que é um batom líquido mate De alta fixação Tá ficando mate É um batom E vai durar Mas tá ficando mate Mas tipo, o negócio é se ele tinge a boca ou não O tint também é mate Mas o tint é tipo uma aguinha Não, tem tint de várias texturas Então tá Veremos, veremos Mano, Mac A gente recebeu isso Me parece que foi você que comprou Não sei, eu comprei Xamex Xamex não é papel de impressão? É, deve ser só a caixa Será? Hã? Paper Club Paper Club neon Eu não sei A ousada chegou Porque neon é assim Chega chegando e dá aquele chance por onde passa Então abre elas que a Paper Club de outubro quer aparecer Nossa É uma caixa de papelaria Esse momento é seu, Carol Prepara a câmera e capricha no unboxing Escolhemos alguns produtinhos que são uma verdadeira explosão de cores Para a edição neon do Paper Club O clube de assinaturas da Lepoque Pois é, criamos essa caixa para todo mundo que ama papelaria Ficar ainda mais apaixonado Todo mês um tema Os planos são a partir de R$59,90 Que legal Não é legal, né? Por quê? Você for todo mês de papelaria? Ah, eu acho que você está na escola Pode ser legal E devem... Cada ano... Cada mês tem um tema Devem vir coisas muito diferentes Ó, hoje... Por exemplo, né? Aqui veio tudo que é neon, né? Então temos Canetas marca-texto neon Borrachas neon Temos... Isso aqui é maravilhoso Marcador de página neon Lápis de lição neon Mas não é a cor É só a embalagem Post-it porta-notas adesiva Neon Neon Mas olha a embalagem de limãozinho Olha que lindo Ah, tá! É um bloquinho de post-it Neon Uma régua Neon Nossa, régua neon é irado É irado? É irado Aí vieram, Mac Três canetas... Estabilo 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 Neon Esse você vai gostar Um caderno que tem as páginas Neon Isso aqui é sua cara, Mac Olha isso Sério Toda vez que eu vou na Calunga Eu vejo as cartulinas neon Eu fico com vontade de fazer um trabalho Tá vendo? Como uma caixa de papelaria pode ser legal Aí veio uma pasta Neon Neon Ah, legal, cara Adorei Muita coisa o quê? Neon Ai, tem uma embalagem Ai, gente Quanta coisa de papelaria, né? Quero craft Será que é um planner? É que eu acho que é fim de ano, né? Começo de ano É, as papelarias vão Mas, gente, eu amo papelaria Eu amo Nossa Oi, Carol e Mac Tudo bem com vocês? Primeiro, deixa eu me apresentar Eu sou a Amanda E tenho uma marca de papelaria criativa e artesanal A Quero craft Segundo O motivo de eu ter enviado esses planners pra vocês Vem antes da Quero craft existir Veio do tempo que sou seguidora das duas E da admiração que tenho pelas duas Em seus discursos, posts e etc Há seis meses saí do trabalho Decidi me dedicar a um sonho Guardadinho no coração E empreender no que mais amo na vida Que é o trabalho manual Não por nossa causa, mas Inspirados, né? É, isso é ótimo Mara Olha a embalagem, Mac O meu, um é seu Mas eu não sei quem é quem Então vou abrir os dois, tá? Vamos ver se a gente já descobre logo de cara De quem é quem Vamos ver Papelaria manual é um negócio Que, olha Me emociona, juro São dois, ó O melhor dos novos começos É que nunca sabemos onde irão terminar Sorria E hoje será o melhor dia Olha Ah, que fofo Fofo, né? Vamos ver Tem adesivos, ó É um planer 100% colorido dentro Que lindo Você não usa planer Não é o costume, né, Mac? Eu comprei um, né? Mas não usou Não, comprou ano que vem Ah, legal Provavelmente eu não Você vai abandonar É, mas... Não, acho que não Você vai ver É legal Temos o que aqui? Temos uma sacola verde Somente isso Ai, Mac É da GUM 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 Que é aquela marca De produtos dentários Sabe? Que eu uso no meu aparelho Quando machuca Ai, que perfeito Oi, Carol Nós da GUM Marca americana De cuidado bucal Que chegou há pouco no Brasil Te convidamos para fazer Parte de algo novo E conhecer alternativas Ao fio dental Super práticas Olha Esse aqui eu já conheço É aquele Que é um pauzinho Sabe, Mac? Mas as pessoas dizem Pra não usar isso Porque é muito plástico Né? Ele é de menta Eu amo usar isso Tem flúor Enfim E aí veio esse aqui também Ah, esse é legal Que pra mim Que usa o aparelho É perfeito Que eles são Tipo umas barrinhas Assim, ó Com uma escovinha Tá vendo? Aí você vai passando Entre os dentes No meio do aparelho Isso aqui é fantástico Eu adoro essa marca Eu gosto muito Tem muitos envelopes Vamos abrir todos os envelopes? Pega aí os outros que tem Gente Olha a quantidade de envelopes Não é comum isso No recebidos Olha isso Vou sortear, Mac Peguei Os Parças 2 Os Parças 2 é o filme do O Whindersson Sei É 6 de novembro no cinema Você sabia que o Whindersson tinha um filme? Ah, tem Os Parças 1 É com o Tom Cavalcante Com aquele menino Tirulipa Sabe? Sei Era no Shopping Paulista Mac Já foi Vamos ver esse aqui Parece um resultado de exame Um Movimento pela Saúde Ocular Infantil Será que é o exame de vista do Cook? Olá Oi Você sabia que no Brasil Milhares de crianças sofrem de algum tipo de deficiência visual? Puta, isso faz todo sentido, né, Mac? Porque a criança Ela não tem discernimento Pra saber se ela tá enxergando bem ou não Até um determinado período da vida Por isso que tem muito bebezinho que você vê de óculos e tal E é uma coisa que a mãe e o pai, né Os pais, quem cuida, tem que perceber Só que antes de ir pra escola, né Tá, vou abrir esse grandão aqui agora, hein Vamos ver Esse aqui é alco... 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 Espectro Design Uma loja online de produtos personalizados Desde itens de decoração à papelaria Hum... Ela largou o emprego? Ela lançou um planner financeiro Olha... Ai... Que Easy Invest, é? Aliás, eu preciso entrar Porque ontem eu fui investir na Easy Invest E já tinha fechado o mercado, Mac Preciso entrar hoje? Gente, são as mesmas cores da Easy Invest, olha Mas não é Carol Pinheiro Vem meu nome, Mac Planner Financeiro Vê, Jesus amado É tipo o planner da Easy Invest Cartão de crédito, sabe? Economia Vieram vários adesivos também, ó Vamos ver um outro aqui, hein, Mac Um outro envelope Nossa, olha Veio uma coisa de sereia, ó Tá vendo? Eu acho que isso vai sair de um envelope branco, né? Não Que lindo, né? É um livro, Mac É um livro da Editora Planeta E chama A Voz da Sereia Volta Neste Livro Amanda Love Lace Ela é uma youtuber? Não, é aquela menina que A Bruxa Não Queima Neste Livro Ah, é, ela mesma Ah, é de poesia, Mac Poema Vou abrir um aqui, tá? Tá, vou ler Inclusive o livro tá no seu banheiro, né? Toda vez que eu vou, eu vejo Quando eu ainda tinha muito medo de mergulhar de cabeça nas coisas Foi você quem me disse que eu estava, que estava na hora de eu me arriscar Que eu estava gastando muito tempo lendo sobre as grandes aventuras de pessoas fictícias Sem nunca viver as coisas por mim mesma Hoje em dia podemos até ser dois estranhos que só se cumprimentam de longe em lugares públicos Mas nunca vou esquecer o que você fez por mim naquele momento Obrigada por não ter me tratado como um zero à esquerda Porque agora também vejo finalmente todas as possibilidades que estavam latentes em mim Ao meu amigo de infância É, você abriu uma página ruim, ó Abre, né? Vou abrir outra Será que ela, nas últimas vezes que acordou, conseguiu perdoá-lo Ou estava secretamente praguejeando aos deuses Que não fizeram com que o teto caísse em cima das vértebras da coluna do seu amado traidor Ainda que fosse fatal para os dois Homenagem ao Otelo É muita sofrência Essas minas da... A Rua e ela é muito de casar, assim, de relacionamento amoroso, né? Enfim Mas a Necessaire é linda A Necessaire é maravilhosa E o livro a gente não sabe, né? A gente não leu, vai Mac, o último envelope é da Cinemark Tem uma pipoquinha aqui, olha Você acha que é um Vale Cinemark de um ano? Não Ah, Mac, por quê? Porque eu não senti que é isso Mas pode ser, pode ser um pilhinho errado Não é Ah, Mac É sobre um projeto... Projeta Brasil Cinemark Novidade, celebram os 20 anos Ai, todo ano tem... Eu ia muito quando eu era adolescente É Que custa, tipo... Era dois reais, deve ser mais caro Deixa eu ver, quatro conto É, então... Eu passava o dia no cinema... São filmes antigos, né? Não, filmes brasileiros só Antigos, não é? Não Ah, não, não necessariamente tem de vã Nossa, são muitos filmes Acho que são todos os do ano, não? Brasileiros? Caramba Não, tem de outros anos Tem um Bacurau aqui Deixa eu ver se tem Bacurau Tem Bacurau Massa Eu lembro... Me marcou muito quando eu vi Les Velhos e Prisioneiros nesse... Que legal Você não tinha assistido? Não, na época que lançou Ah, tá! E você assistiu no projeto? Nesse projeto Que legal Pesado, é pesadão? Pesadão, pesadão, dão, dão Nossa, é da sétima geração Não é da primeira, Mac Vem da segunda Vem da terceira Ai, Mac, a limpeza! Oi, Carol, tudo bem? Você já reparou o quanto a natureza é sábia e nunca desiste? Mesmo quando usamos substâncias nocivas ao meio ambiente? Ela sempre encontra uma forma de resistir, persistir e salvar a si mesma e a nós Que escolha ela tem, gente? Foi se questionando sobre os impactos das novas gerações que nasci há 30 anos Também Em Vermont, nos Estados Unidos, a sétima geração Marca pioneira no segmento de produtos à base de plantas para cuidados com a casa Ai, Mac Olha, um lava-roupa Limpeza poderosa 0% fragrâncias artificiais e corantes À base de plantas Deixa eu ver se é cheiroso É citrus Hum, é gostoso Tá, então veio o lava-roupas Veio, ai, amo Limpador multiuso, sem fragrância O que é isso? Ai, lava-louça concentrado, de lavanda Mas é que tá chegando no Brasil essa marca, é isso? É, as embalagens são feitas com plástico reciclado e 100% recicláveis Eu acho que tá chegando no Brasil, eu nunca vi vendendo, você já viu? Não Será que vai ser muito caro? Lava-roupa líquido de 1 litro, é esse aí? Uhum 15,99 Não, é barato, no real Mas é pequenininho Ah, mas é de 1 litro, um de 3 litros, só um homo Vê o limpador multiuso, vê aí Mas, ó, de 3 litros, o lava-roupa é 41 É o mesmo preço É, que bom Vou abrir esse, então Vamos ver Destinatário Carol Pinheiro Sou eu, né? Não, você é a Raquel Matata Ah, é Olha meu cabelo Tá uma obra abstrata Oi Carol, tudo bem? Meu nome é Jéssica E amo te seguir nas redes sociais Eu e minha irmã Dani Criamos a marca Trellori A Dani é química Mestra com ênfase em cosmetologia Os nossos produtos são produzidos de forma artesanal Tornando a nossa produção consciente As nossas embalagens são recicláveis Veio uma teoria Uma teoria, que louca Veio uma toalhinha escrito KP Trellori E aí vieram produtinhos Difusor de aromas Hidratante corporal Com manteiga de karité Creme exodorante para os pés Creme para as mãos E veio um outro Ai, que fofo Difusor de aromas Aí elas fizeram uma embalagenzinha Que vem Carol e Arthur E tem um cookiezinho em cima Ai, que fofo Obrigada, meninas Que legal A irmã Que é mestra em cosmetologia Arrasou Empreendeu, né? Vou abrir esses daqui Vieram dois Esmento Latum Veio aqui, ó Uma embalagem Totalmente japonesa Da Radalabo Porque a Radalabo Chegou no Brasil, meu povo E olha que veio também Peraí A Mac vai amar isso Moleque Mac Olha que lindo Ai, tava precisando disso Gente, a Radalabo É uma marca japonesa De skincare Que eu comprei lá no Japão E chegou no Brasil Nunca achei que ia chegar no Brasil Fiquei passada Mas chegou, menina Eles mandaram aqui Eles me mandaram todos os produtos Mas nesse kit Eles mandaram o produto Que é aquele mais vendido Que é esse aqui, ó Ele tem triplo ácido hialurônico Ácido tranexâmico Esqualano Vitamina C e E Livre de corantes Livre de fragrância Não testado em animais Ó, uma loção hidratante Com três tipos de ácido hialurônico Eu já tô usando Eu tô usando a minha Que eu comprei no Japão Mas é igual, ó Mara, né? Aí vieram vários produtos Clareador Os produtos que vieram foi Esse, Cleansing Oil Eu nunca usei Não sei se é bom Preciso testar Aí veio esse Que é o sabonete facial hidratante Esse aqui eu já usei E esse aqui eu já usei Porque são os que eu trouxe do Japão E aí vieram também Esses dois outros Que são os clareadores, ó Esse aqui é a Premium Lotion Que é uma loção clareador E esse aqui é o hidratante clareador O que foi o objetivo do... Clarear? Tirar manchas Mas aí não clareia tudo? Como assim tudo? Você vai passar só na mancha? Não, você passa em tudo Não, mas aí não clareia tudo? Ah, é que é progressivo Clareia tudo Mas fica bonito, entendeu? Manchinha de espinha É pra uniformizar a pele, sabe? Vou testar, vou testar Eu amo clareadores Eu uso muito Porque como eu tenho sardas Às vezes A pele não fica uniforme Assim, óbvio Ela nunca vai ficar Porque eu tenho sardas Mas eu digo Às vezes vai manchando mais Principalmente quando eu tomo sol e tal Aí tem que tomar cuidado Porque não pode tomar sol usando clareador Tem todo um lance Mas logo depois de uma ida assim À praia, sei lá Eu começo a usar um clareador Mas tem alguns cuidados antes de usar Uh! Temos aqui dois livros da... Record Grupo Record Não, vamos ver Um livro do Grupo Record Que é... Ah! Use a moda a seu favor Da Carla Lemos Do Modice, sabe? Eu vi uma galera postando esse livro Legal Não sabia que era recorde Veio uma outra aqui da Globo Livro Deixa eu ver Nossa, olha como veio o livro Olha Ninguém fala do ano da graça É proibido Hã? Uma história brilhante, assustadora e atual Sobre a esperança e a resistência Numa sociedade misógina e desigual Adquirida para o cinema pela Universal Pictures E Elizabeth Banks Nossa! É um livro indispensável para fãs de O Conto da Aya The Handmaid's Tale Hum... Hum... Quer ler? Quer ler? Aproveitando que estamos nesse momento Livros Já vou pegar esse aqui, ó Que é o quê? A caixinha do Intrínsecos Vamos ver, vamos ver Os Segredos que Guardamos De Lara Prescott A cor é linda Nossa, a cor é maravilhosa Olha que legal Vem um passaporte Intrínsecos É pra você colocar o título, o autor, sabe? Que legal Deixa eu ver sobre o que é esse livro Peraí É o livro rosa Número 14 Os Segredos que Guardamos Achei promissor Durante a Segunda Guerra Mundial Muitas mulheres se tornaram espiãs Agentes do sexo feminino Eram recrutados para poderem Se movimentar de forma mais discreta Já que as tropas inimigas Nem imaginavam sua existência Mulheres não seriam inteligentes Ou corajosas o suficiente para esse trabalho Gostei! Olha, três livros Sobre mulheres Olha lá Os três cor de rosa Tem duas sacolas da L'Occitane Essa que é da Provence E essa que é da obra Fala aí, Mac O Brasil Então vamos abrir as duas juntas? Porque não é a mesma loja Mas são irmãs, né? Provence Tô abrindo Rampelvance Gente, sério Quando eu achei que ia receber coisas da L'Occitane Rampelvance Em minha casa Olha a embalagem Sério, eu choro Oi, querida Tudo bom? A nossa linha Best Seller Amêndoa Acaba de crescer Ai, que legal Eu amo Eu uso Para tornar o banho Um momento divertido Indo além do cuidado Hidratação e limpeza da pele Apresentamos um novo sabonete líquido Amêndoa Shower Shake Com fórmula bifásica Que ao ser agitada Traz uma aparência predominante Do leite de amêndoas E promove um som diferenciado Som? Ai, que delícia Eu uso o óleo no banho Ai, que demais L'Occitane Eu amo Vocês Ai, eu amo esse cheiro de amêndoa Não, aí, olha só Veio a esponja Maravilhosa, olha Veio um patinho de banho Porque é para o banho ficar mais animado, não é? Uma experiência completa Uma caixinha de som Uma prova d'água Veio uma Ai, não Uma matoca de patinhos Ai, que amor E veio o saquinho Ah, Mac Olha aqui Adeus cheirinho de suor Lava, 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 meu pé, meu querido Você sabe essa música, né? Que me aguento de ter E o Uma Lava Uma Lava Lembra? Só quem tem mais de 30 vai saber do que eu tô falando Aí, Mac Na Brasil Brasil Sei lá como fala Não sei, é muito difícil pra mim Veio, Mac Sabe o quê? Nossa, um milhão de coisas Que que é isso? Veio uma pipoca de caramelo e flor de sal Aí veio a casa brasileira Ah, são coisas pra casa Olha Nossa casa divertida e colorida Temos papo na varanda E no final do dia temos o aconchego no sofá Recebemos as pessoas de porta aberta Ah, que fofo Que que é isso? Ah, é odorizador de ambiente Ai, que lindo Nossa Você coloca aqui o cheirinho e fica nesse frasco? Ai, que chique Esse aqui é aconchego no sofá Vamos ver se é bom Deve ser lavanda, né? Hum, gostoso Aí veio esse aqui Que é o quê? De portas abertas É tudo igual, né? Os frascos Mas muda a cor Ah, tá Os frascos são os mesmos, ó E aí esse aqui é o de portas abertas Deixa eu ver Deve ser cítrico Porque é laranjinha Hum, né? Cítrico Cheirinho de laranja E esse aqui Ai Deve ser o papo na varanda, né? Bate papo na varanda Vamos ver É herbal Gostou, Mac? Herbal? Não tá escrito isso É o que falei L'Occitânia, né? Perfeita E por que tem uma pipoca, Mac? A minha veio Era de manteiga de ação Eu achei que tinha veio com o Brasil A casa brasileira Mas essa não precisa Não, caramelo e flor de sal Vou comer Ai, é da Universal Ah, é do filme que a Carol Moreira e a Feca Foquinha estão lá em Londres, né? Fazendo Uma segunda chance para amar Olha Nessa caixinha 375 cápsulas de amor Que tal você abrir uma para começar bem o dia? Vou abrir Olha, Mac Tem uma mensagem dentro Eu vou abrir uma pra mim Aí você pega uma pra você Eu quero ver esse filme Eu amo, né? Filme piegas, assim, de amor Nem sei se é piegas Você sabe o que está escrito no meu O quê? Segue o baile Segue o baile Isso é uma mensagem de amor? Mas você está de amor? 365 cápsulas de amor Que tal começar bem para se... Não, peraí Vai, vai você Me dá Me dá que eu abro A sua é vermelha, Mac Vamos ver se a sua é de paixão Dias de luz sempre retornam para quem iluminado é Preferia seguir o baile, eu acho Você preferia? Ai, mas o que é bom mesmo é ficar apertando essas pírolas Meu Deus, Mac Será que embalaram um a um? Foi uma máquina que fez isso, né? Pelo amor de Deus, Mac Abrir mais um Sei lá Se não está tudo bem agora Vai ficar Segue o baile Segue o baile Segue o baile E o meu nariz Meu pescoço Meu tórax Olha Na 3 Natais Shopping Paulista Só veio escrito isso Não, 30 Natais O nosso Natal será mais iluminado com você Você é nosso convidado especial para comemorar os 30 anos de shopping Meu Deus, gente E a energia do Papai Noel Não, e a chegada do Papai Noel Não sei porque eu falei energia Veio isso aqui Acho que é um pão de mel O que você acha que é? Nossa, que bonito Não, acho que... Será? É um pão de mel? Não é só chocolate? Acho que não É um pão de mel, eu acho Que lindo Olha a caixa, que chique Clasme 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 Mandou Caneta com 4 pontas Que reduz Ah, eu queria muito testar isso Eu comprei uma quando fui comprar umas makes baratinhas Mas não rolou, não funcionou É uma caneta para sobrancelha Só que olha como ela é Olha isso, Mac Ela tem 4 pontinhas Dá para ver aqui? Não Putz Eu vou tentar riscar aqui Tipo assim Ela tem 4 pontas Não é possível que não dê para ver Tem que dar para ver Peraí, bota a mão assim É, ó Tá vendo? Aí quando você risca Fica mais natural a sobrancelha, entendeu? Porque parece os pelinhos Legal, quero muito testar isso Mandaram 3 cores A 1, a 2 e a 3 Meu pé, meu querido pé Que me aguento o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax O meu bumbum E também o fazedor de xixi Olha, é um envelope Não é bem envelope Tem uma caixinha dentro Uma caixinha preta misteriosa, ó É da Uber Ah, eu já usei Por isso que eu vi que tinha chegado Vi que era da Uber Eu falei, preciso usar Eu já fiz E eu já torrei tudo, Mac Isso é um objeto mágico Um giratempo diferente Para cada volta que você dá nele Você avança um ano no futuro Em que ano você está Como é a mobilidade lá Então, eu não vou girar para nenhum lado Porque eu não quero avançar nada, né? Mas olha o que é isso, gente Eu achei, assim Achei um bafinho Achei legal Deu nó Ih, não vou conseguir agora Quer dizer que você vai estar presa No ano de 2019 para sempre Nossa, que horror Não fala isso Foi um bom ano Eu me casei Eu fui para o Japão Mas assim Tirando as coisas pessoais Foi pesado Foi Bom, enfim É tipo um pêndulo Assim É um colar Mas é lindo Mas aqui está todinho Pera Acho que foi Acho que foi Não, não foi Alarme falso Alarme falso Estamos indo Estamos indo Olha isso Tem uma ampuleta dentro Aí veio um papelzinho Esquita assim Para receber uma surpresa Na sua conta Uber É só mandar um WhatsApp Para Aí veio o número Aí eu mandei Daí eu ganhei 200 reais de crédito Eu já usei Tudo? Tudo Caralho Mas tem carro agora Mas eu usei Um dia que era rodízio O que você falou? Você mandou? Quero uma surpresa? Era Hashtag Quero Uber Cash Ah não Eu troquei de celular Mas eu mandei A pessoa Que bom que você nos adicionou É pouquinho Mas depois vamos dando mais Olha Obrigada Arrasou Mac Chegou aqui uma embalagem Sabe do que? Brownie do Luiz Mac Era outubro rosa As latinhas do brownie do Luiz Estavam rosa Ai que delícia Mas era até outubro né Mas é veneno da lata? Veneno rosa Mini casquinhas de brownie De chocolate branco Com cacau rubi Nossa o doce também é rosa? Já vamos saber Já já Ah é branquinho assim ó Dá um teco aí Vê se é bom Vê se é bom É bom? É um brownie branco É um brownie branco Fala brownie branco rápido Brownie branco rápido Nossa olha esse envelope Olha Estranhão né Olha menina Veio uma bolsa da Riboc Ó Tcharam E veio acho que tem alguma coisa dentro Veio um tênis Olha Oi Carol Você acredita que agora a Riboc tem pontos físicos de venda? Chegamos na loja Centau do Brasil Olha Me mandaram um tênis Olha Que tem um pouquinho de brilho E também uma camiseta Mac Acho que não vendia físico Claro que vendia Mac Por que a Riboc mandaria isso? Eu tenho certeza absoluta que vendia Não Agora a Riboc tem pontos físicos de venda no Brasil Você sabe mais que a própria marca Tem Aonde que tinha? Fala pra mim Aonde você já comprou Riboc? Não Eu nunca comprei porque eu não uso Riboc Mas Não tinha Sim Tem Tem sim Você tá pensando em Estados Unidos Não Não tô pensando em Estados Unidos Tô pensando no Brasil Eu tenho um tênis da Riboc Que é o tênis que eu mais uso Que eu comprei no Japão Que é aquele Que não tem a parte de trás Sabe? Um branquinho Eu uso aquilo tipo todo dia Se me deixar Eu amo Quando eu tava no Japão Eu fui tentar comprar Comparar o preço com o Brasil Era equivalente Mas Não existia loja física Pra comprar no Brasil Não tinha o tênis Por isso eu comprei lá Vocês duas estão erradas Eu e a Riboc Você e a própria Riboc Entendi E veio essa camiseta Para fazer exercício Chapeuzinho vermelho Pessoal Tamo quase hein Tamo quase Inodê Inodê Mandou o que? Super Violet É um perfume? Batom líquido mate Nossa A cor do ano é sua Arrasa na make Com produto Super Violet Gente Mas Já saiu a cor do ano? É violeta? Não é Bom Veio aqui Um batom líquido mate Roxo Vai ficar muito massa Em você Com seu cabelo Isso aqui Vai ficar lindo Aí veio uma sombra Inodê Um duo E um esmalte roxo Para você ficar Combinando inteira Que personagem que tem roxo? O Barney Amo você Você me ama É a música do Barney Eu canto para o Cook Ela é feia de roxo Tipsy Lala Pum Imaginário Imaginário Mac A gente ficou sabendo Que você adora um glitter Tem como ser diferente Ai É um puff inflável de glitter Olha Uau Uau Eu vi na loja Outro dia sabia? Jura? E pensa entrar na loja Porque eu queria abrir de perto E eu achei Uma coisa Olha isso Olha isso Mac Olha isso É holográfico Que lindo Sua cara isso hein Será que dá para botar na piscina? É muito grande Eu acho que dá Mas mais do que isso Eu estou imaginando Sabe ali onde? Perto da sua cama ali Ali onde está aquela cadeira de balanço É Tem a cadeira de balanço Mac Ferrou Não dá mais para dobrar Nunca mais Falei Nossa Olha isso Mac Belta Descubra detalhes exclusivos Da Main Cabin Internacional Você acha que tem um vale viagem Eterno? De um ano De um ano Tipo do Cinemark Que não é Olha Gente É um negócio family Para você guardar Ah não KP Carol Pinheiro E Arthur Pese Ai que lindo Eu vou usar muito Sabe aqueles negocinhos Para você guardar Passaporte e tal Carol Pinheiro E Arthur Pese Ai que lindo Nossa Mac Olha quanta coisa Eu acho que tem uma viagem Somos a Delta Airlines E temos uma novidade Para compartilhar com você Que adora viajar Você ganhou uma viagem Mentira No dia 5 de novembro Lançamos um serviço inédito Para os clientes da Main Cabin Voos Internacionais E Main Cabin é a econômica Os detalhes dessa nova experiência Foram pensados por comissários de bordo Com o objetivo em mente Encontrar e criar momentos surpreendentes Oferecendo toda a hospitalidade Que você necessita durante o voo As surpresas começam antes mesmo De o voo começar Os passageiros foram recepcionados Com coquetéis Bellini Gratuitos E serviço de toalhas aquecidas Olha só tem na executiva isso antes Na hora da refeição Serão oferecidas opções de combinação De petiscos premium Entradas mais bem servidas Além de cobertores extras Não Coberturas extras eu acho Ou cobertores Não sei Essas são apenas algumas Das maneiras Que a companhia encontrou Para diferenciar Seu serviço Na Main Cabine Internacional Enquanto você planeja Sua próxima viagem Trouxemos algumas dessas novidades Até a sua casa Para que você possa começar A experimentá-los Ah Mac Não tem uma viagem Mas tem uma toalha aquecida? Não Tem mini toblerones Tem cobertura extra? Porque receba chocolates Na nossa tripulação Como despedida Bom né Experimente os nossos serviços Com a sua família Aí veio isso Aí veio Mac A receita do Bellini Mac Quem não sabe A receita do Bellini? Eu não sei E aí Mac Veio um cardápio Com as entradas da cabine O que? O cardápio Mac Mas e a passagem? É Falhou aí nesse quesito Vamos pedir? Vamos pedir Para onde a gente quer? Onde que a Delta leva a gente? O que a gente quer ir? Qualquer lugar dos Estados Unidos A Delta leva para qualquer lugar dos Estados Unidos? No mínimo Para vários lugares Mas é uma empresa americana Então Então peraí Vamos pensar bem aqui Tá? Porque vai ser um pedido Delta Airlines Leva a gente para Boston Calma aí Deixa eu pensar também Não Calma Boston Boston Não quero ir para Boston Eu acho que eu queria ir para São Francisco Por que? Eu não quero ir para Boston Ah Eu quero Mas não Ah Vamos para São Francisco Mac Ver aquela A ponte Sabe? Sabe que é a ponte De onde mais pessoas se matam no mundo, né? Sério? Eu não sabia Golden Gate Miami Boston Vancouver São Francisco Los Angeles Toranto Tampa Dallas Nova York E agora? Boston Não tem Ah, tem Boston Por que você quer ir para Boston? Conta para mim Eu quero conhecer Mas o que você quer conhecer em Boston? O que você sabe? Na cidade Tá, me fala uma coisa que tem em Boston Que você quer ir ver Um lugar que tem em Boston? É qualquer coisa Eu quero ir para Boston Por quê? Eu quero ver... Porque eu já vi muitos filmes que se passam em Boston Não, não Uma coisa que tem em Boston Não tem, caralho Não tem Mano, você nem sabe o que tem em Boston Tá, então vamos para São Francisco Pronto Estou falando sério Tá bom Boston é onde tem a Casa Branca? Claro que não, né? Onde é que tem a Casa Branca? Washington Washington Mac E se a gente pedisse Los Angeles? Faz tanto tempo Quero pedir um lugar inédito Inédito Toronto é no Canadá, né? Nossa, sabia que tem voo direto para Tampa? Que loucura Você não vai para Orlando Você vai para Tampa Tá, então São Francisco Ou Washington Não São Francisco ou Boston É isso, Mac? É Fechou Então tá bom, Delta Quando vocês quiserem, tá? Vocês que mandam Não, Mac E essa embalagem aqui, ó Quando chegou Eu não entendi nada Porque veio Universal Ah, não, entendi Entendi, é verdade Vieram vários chás Twins, sabe? Veio Early Grey Earl Grey Ah, é Veio Earl Grey Veio Hortelã Frutas Silvestres English Breakfast Camomila, mel e baunilha Aí eu falei Que? Mas tá escrito Universal aqui Pendurado Aí eu descobri São dois ingressos Para assistir Downtown Abbey Né? Abbey Downtown Abbey No cinema O filme, né? Convite individual Vale de segunda a quarta-feira Exceto feriado Pô, demais Eu quero assistir esse filme Eu amo O seriado é super legal Cheguei a assistir um pouco Olha, Mac Receita de chá gelado É só fazer o chá quente E botar pra gelar Não, mas ó Um litro de água fervente Cinco sachês de chá Your girl Grey Dois sachês de chá English Breakfast Cinco rodelas de laranja E gelo Gostoso Com laranja Aí, Mac Vem uma sacolona Esquito O que vier Verão Eu gostei Promoção O que vier verão Compre 30 reais Das marcas Das marcas Participantes E concorre a experiências Incríveis Que marcas? Gillette Venus Downy Always Tampax São viagens, Mac É onde? Deixa eu ver Boston Eu não sei Tem que acessar o site Mas veia que é um monte de produto Always Tampax De Downy? Gillette Downy Olha, é um Downy rosa Edição verão Proteção de maus odores Até no verão, Mac Segura até em roupas de mar e piscina Gostoso Cheirinho de verão Sabe? Refrescantinho Enfim, vieram vários produtos Dessas marcas, Mac Olha Ah não, Mac Não são viagens Olha só Você pode ganhar Vale viagem todos os dias Aí você pode ganhar Um dia de cabelo com a Maísa Um banho de loja No valor de 10 mil reais Porra, um banho de várias lojas Eu queria esse É com Downy Um banho de loja Aí uma aula de Mai Tai Com a Sabina Sato Um passeio com as amigas Em alto mar E uma aula de dança Com a Gleice Damasceno Quem é Gleice Damasceno? A que ganhou o Big Brother Que namora o Wagner Ah é Que namora o Wagner Mas ela dança? Parece que sim, né, Mac? Nunca soube disso Nem eu Ah não, ela dança Dança? Ela deve dançar Não Assim, o mínimo Mas eu não vou dar a dançar No Big Brother Nem eu Mas eu acho que ela dança Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu danço Se ela dança Eu fui numa micareta Que tocou essa música E eu dancei sozinha Porque eu me perdi Das minhas amigas Aí eu fiquei Falei com o DJ Pra fazer Que de que é nessa música? Rapidinho Noventa e... Não, acho que já é dois mil Dois mil e três? Se ela dança Eu danço Deixa eu ver Pra fazer diferente Tá chapa quente Pre-lant MC Leozinho Por onde anda, né? Dois mil e seis? Eu já era maior de idade Você foi na micareta com... Deixa eu ver Dois mil e dezenove Faz treze anos Eu tenho trinta e dois Menos treze Dezenove Má, aqui essa caixa Chegou essa caixa aqui Aí eu fui lá embaixo Buscar, né? Aí o porteiro Tava com a caixa assim na mão Daí ele falou Oi, dona Carol Ele me chamou de dona Carol Oi, dona Carol Tudo bem? Eu queria te falar Que eu fui um menino muito bom Esse ano Que eu fiz tudo certinho Aí eu fiquei olhando O que, moço? É ficar na caixa do Playstation Aí eu falei Moço, tem outro menino Lá em casa Que olha Se não ganhar Essa caixa da Playstation Entendeu? E aí Olha o que que veio Aliás, viu que hoje Hoje O Arthur tava usando o que? Um boné que ele ganhou Que a gente ganhou No price kit da Playstation Ele ama Então Oi, Carol O lançamento mais esperado do ano Finalmente chegou Death Stranding É o novo jogo Do icônico Hideo Kojima Nossa, as pessoas tão pirando Nesse jogo E o primeiro trabalho do diretor Em seu novo estúdio Kojima Productions Olha Tão pirando, Mac? No Twitter Já se fala disso Sério? O Arthur vai ter um ataque Olha aqui Veio o jogo Aí veio Uma caneca Eu achei até que era uma série Sério? Eu não sabia que era um jogo Eu só vejo esse nome Nossa, pior é que Quando chega um jogo assim Acabou O Arthur Ele se interna Até ele fizerá Ele tem esse problema Será que eu falo pra ele que chegou? Vou falar Fica lá Uma caneca e uma camiseta Ai, gente Ele vai surtar, né? Será que cabe nele? Acho que cabe Bonita Bonita, né? Ele vai amar Nessas horas eu penso Que bom ser influenciadora Bom Temos apenas mais duas caixas Nossa Tá Temos essa Que é da Colorama Longa duração Que tá escrito Qual sua vibe Qual sua vibe, Mac? Hoje, né? Porque vibe é uma coisa que muda De boísta De boísta? É, de boísta De boa De boa De boa A minha vibe hoje É uma vibe Dor nas costas Queria uma massagem Pode existir essa vibe? Não pode? Qualquer vibe é válido É válido Então tá, vamos ver Qual sua vibe? Fazendo a fitness? Dieta hoje não? São várias Tipo, fazendo a fitness Ou dieta hoje não? Nossa, que coisa cor linda Fazendo a fitness Doze cores para expressar Todas as suas vibes, Mac Você tá Ai, amei Peraí Mas são doze vibes só Tá, você tá Eita porra Não vieram os esmaltes Como assim? Um esmalte Gente, que press kit maravilhoso Peraí São doze cores Acho que não vieram as doze Mas olha que foda Hoje você tá Ligada no duzentos e vinte Ou no dia de sossego Aí ligada no duzentos e vinte Veio Um café Deus ajuda quem madruga Veio Um Tipo um energy, sabe? E veio um laranja Ligada no duzentos e vinte Cor mais linda do mundo Olha isso Chorei Aí veio Dia de sossego Aí veio O dia de sossego Que é um nude E veio uma máscara de dormir Mac Ai, que legal isso Olha aqui Tá, essa é a vibe Dia de sossego Tá Fazendo a fitness Veio Uma mini barrinha De cereal Aí, ó Fazendo a fitness É roxinho Tá Ou Hoje É, dieta hoje não Veio um alpino E aí é um outro nudezinho, ó É, dieta hoje não Tá Aí Fazendo vários nadas Ah Veio Um pedacinho de plástico bolha Ah não Quem teve essa ideia É genial E é um cinza, ó E Enfim Sexta Sextou Acesse a nossa playlist Do Spotify Ah, que legal É um rosa, ó Não vieram As doze cores de esmalte Mas Tudo bem Porque foi um press kit Muito lindo Muito legal Aí, além dos que vieram Tem Hoje sou minha E Adicionando contatinho Aí Preferi estar dormindo Ah, eu preferi estar dormindo Ou ligada no 220 Preferi estar dormindo Maravilhoso Momento selfie Ou dia de sossego Não mexe comigo E o toda produzida Mano, maravilhoso Sério, amei Chegamos na última, Max Você acredita? Você acredita? Você acredita? É da Latica Ai, amo Latica Olha, olha aqui Latica, bonita Ai, gente Eu amo Eu amo essa marca Olha isso Não, sério Eu choro Olha o papel De seda Da marca Sério Olha isso, Mac Não é lindo? É meu tom Olha aqui Podia ser minha roupa Olha essa sacolinha Vou guardar a sacolinha Não, é minha paleta Olha aqui Não é lindo? Tem um produto Beige claro Ai, gente É um cushion Não Latica powder Ah, será que é tipo um cushion Que fica pó assim na pele? Deixa eu ver Ó, Latica powder Fator de proteção solar 27 Suaviza as imperfeições da pele Com uma textura super fina e macia Deixando-a naturalmente sem brilho E protegida por todo dia Sua fórmula com filtro solar Auxilia na proteção contra os raios UV Nossa Que diferente Olha Ai, eu amo Ai, Mac Olha isso É um pó É um pó Ó, é um pó Tá vendo? Gostei Gostei disso Mas eu amei muito a sacola Olha Então tá, gente É isso, viu? Beijo nos corações de vocês Se você for meu porteiro Se a Playstation mandar outra caixa Eu te dou Se você for o Arthur Você ganhou já uma caixa E se você não for nenhum dos dois Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E é isso, né? Que desânimo é esse Pra terminar o vídeo? Dor nas costas, né? Energia lá em cima, vai Anok Energia! Tá bom, gente É isso Um beijo no coração de todos, tá? Vocês são lindos Especiais Olha pra câmera Enquanto eu termino o vídeo Vocês são lindos Especiais Poderosos É... Tudo isso, né, Mac? Um beijo Com o batom que não saiu, hein? Mas é um batom líquido mate Desculpa É um batom líquido mate Não é um tint Gente